Esse deserto vai chegar ao fim Porque o Senhor está cuidando de ti Rio de Janeiro, diga isso, vamos! Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas E como um deserto isso vai passar Por isso resisti do som E quando a minha força ser Levanta as suas mãos E decore comigo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Não preciso transformar Não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto Que no deserto O que o Senhor está fazendo Rio de Janeiro Te adoro 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 Dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu te amo, Jesus Obrigado, Rio de Janeiro Obrigado, Rio de Janeiro